Música Mas o... Era alguma coisa do Rio de Janeiro, depois eu lembro E antes a gente tava falando de que? Que eu também não lembro Mas a minha idade também E a Arquiflecha, nunca pirou? Cara, eu tinha Arquiflecha Eu ganhei o meu primeiro do meu pai com 15 anos Arquiflecha, o governo não enche o saco Ainda não, já tentaram Já tentaram, teve um deputado federal Que colocou um projeto de lei pra controlar Arquiflecha, Zarabatana Caralho Não é brincar... Caralho, eu acho que ainda não, entendeu? Meu pai curte Zarabatana Porra, eu tenho uma, cara É legal pra caramba, é divertido Meu pai meio que fabrica a própria parada lá Olha, o cara é um criminoso É por isso? É por isso? O cara tá armando as... O cara tá armando as tribos indígenas Mas ele faz dado de papel Ele faz dado de papel e fica tirando um esponbo Eu fazia isso com cano de antena É? Caninho de antena Fazia o dardinho de papel pra ficar brincando em casa Porra, essa antena aí tinha... era grosso Ah, porque a base é mais grossa mesmo, né? Não, aquele caninho de antena antiga De alumínio, sabe? Tô viajando antena de rádio, antena de carro Não, 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 antena de televisão Tá Assim, o primeiro Arquiflecha que eu tive Cara, Rambo, né? Com 15 anos, assisti Rambo Ué, o que eu queria? Uma faca e um Arquiflecha, né? Lógico, aí tive o Arquiflecha Tirei um tempo É bem, é super legal A gente tava conversando hoje sobre Arquiflecha E, porra, na minha mente, assim Pô, não deve ser muito difícil atirar de Arquiflecha Acho que o difícil é acertar o alvo Exato Atirar é simples O difícil é acertar o alvo Tá, então você consegue disparar com certa facilidade Será que entra o bandido na sua casa? Se tem um Arquiflecha, ele tem uma arma Qual a sua chance? Se você for... Se você for o Rambo O Rambo, o John Wick O John Wick mata com cavalo Mata com caneta Com livro, né? Mas uma flecha bem dada mata também Então, cara, olha só, Monaco Tem uma coisa que as pessoas confundem muito, assim, né? A diferença entre letalidade e eficácia É claro, porque é um Arme, eu puxo e pôo A flecha, eu vou pegar a flecha Não, nem é só isso Nem é só isso Porque, assim, porra, uma agulha de tricô mata? Mata Você petala na sua barriga Vai furar o seu intestino Vai te dar uma sepsemia Você vai morrer no hospital Só que eu não vou tentar usar uma agulha de tricô Pra me defender de um cara armado Porque eu vou furar ele e vai atirar em mim Só se for o John Wick Só se eu for o John Wick Aí você nem precisa de uma agulha Ou o Coringa Naquela cena da mesa Fazer um lápis sumir Isso, fazer o lápis sumir Se não, não funciona E a flecha é a mesma coisa Ela é letal Ela é letal Só que você deu uma flechada O cara vai atirar em você Verdade Ele vai puxar o gatilho Sim Né? E o tempo de você dar uma segunda Fazer um segundo disparo É muito grande Total Né? Então, assim, eu recebo muita pergunta assim Ah, Benê, eu tenho Porra, eu tenho um Airsoft Posso usar um Airsoft? Fala, não, filho Você vai morrer Tá de sacanagem Não, não é sacanagem Eu recebo uma porrada de perguntas Assim no Instagram Quando eu abro o caixinha Quando eu abro o caixinha Ele vai se defender com o Airsoft Porque ele acha que ele vai assustar o bandido Com o Airsoft O bandido vai dar bala nele, pô Não, vai ter bala Não adianta, né, cara Não tem jeito É só de tomar bala no carro Faca, mesma coisa Né? Tudo isso é assim, né? Pô, posso usar um 22 pra me defender? Cara, se não tiver outra coisa até pode Mas saiba que você tá muito mal armado Né? Exatamente por causa disso, né? Letalidade não é eficiência Uhum Pô, tudo bem Você deu 10 tiros no cara, legal O cara morreu 3 horas depois Né? Só que antes disso ele atirou E você também te matou Qual vantagem? Né? Nenhuma, né? O 22 é aquele problema que ele não perfura e tal? O 22 ele tem um diâmetro muito pequeno, né? Então assim, a perfuração que ele causa O sangramento é muito pouco Né? E assim, pra você Pra você Assim, você tem 4 formas de incapacitar um agressor Né? A primeira forma é incapacitação psicológica É o cara que acredita no airsoft Tá Né? Ah, eu vou mostrar que eu tô aqui O cara vai achar que eu tô armado e vai desistir Vai morrer Né? O segundo Né? É o É o O O mecânico Né? Aquele disparo que pega no braço do cara Quebra aqui o úmero Cai a arma do cara no braço Cai a arma no chão Porra, parou a agressão Tá Se você acertou o braço E você errou o tiro Né? Porque ninguém acerta o braço A verdade é essa Acertou ou você errou mais ainda Né? Então você vai ter que contar com a sorte Segundo Porra, você pega aqui vai Quebra o fêmur do cara Um tiro O cara vai cair no chão O dedinho dele tá funcionando Sim Ele vai continuar atirando em você Então você não vai contar com isso também A terceira forma Que é o melhor dos mundos Pra você sair vivo de um confronto Que é atingir o sistema nervoso central Que você consegue aqui Nessa região Que chama T da morte Que é esses dois furos aqui Dos olhos E o furo aqui O orifício do nariz Da narina Né? Porque é o que vai te atingir o córtex E aí acabou Aí você desliga Você deixa desistir É por isso que o tiro de comprometimento Que é o tiro policial Quando tem refém Etc É dado nessa região Né? Porque o cara pode estar com o refém Com a arma engatilhada Dedo no gatilho Ele vai desligar Ele desliga e relaxa Então ele não consegue disparar Só que também ninguém acerta Alguém num confronto assim Porque o cara tá se mexendo Né? Ele tá nervoso Ele tá tremendo Só se for um sniper O cara lá paradinho Esperando o momento exato Né? E a quarta forma Que é a parte feia desse papo É crivar o cara de bala Que é fazer o cara sangrar É o chamado choque hipovolêmico Né? O choque hipovolêmico é o que? É a sua pressão sanguínea cai Bruscamente Seu coração não tem capacidade De continuar bombeando sangue O sangue não vai Pros músculos e pro cérebro Tem uma desoxigenação E você fica igual monarque Quer dizer Você apaga Entendeu? Você apaga Né? Pra isso você tem que fazer Um monte de furo no cara Né? Com o maior calibre que você tiver Nessa região aqui Que é a região mais Vascularizada Né? E fácil de acertar É grande Exatamente Exatamente É no quarto dos caras Ensinava a gente a virar É a maior chance De você acertar Muita coisa Que a gente tem De restrição no Brasil Ela não se deve A critérios técnicos Né? Ela se deve A mitos Que se cria Né? E desconhecimento O próprio fuzil Né? O próprio fuzil O cara acredita Ah o AR-15 É uma arma de guerra Não O AR-15 nunca foi Uma arma de guerra O calibre 556 Né? Que era O calibre civil Que era o 223 Ah foi criado nos Estados Unidos Pra adestramento de crianças e mulheres No tiro Porque é um calibre muito fraco Ele não tem recuo Né? Ele não tem recuo Quem já tirou de AR sabe É um tirinho Parece um 22 mais forte Né? Então ele foi criado pra isso Depois os militares usaram ele Como um calibre de dotação Né? Mas ele não foi criado pra isso Então não é um calibre de guerra Um calibre de dotação? De dotação do exército O que que é uma dotação? Quando o exército utiliza Ah entendi Entendeu? Entendi Então eles usavam lá o 30-06 Saíram do 30-06 Foram pro 556 Então nisso até hoje Mas o 762 é sinistro O 762 Não realmente Ele é O 762 é bola de boliche Né? Caralho Eu já vi um tiro É tirão É tirão É tirão Ele entra Faz um buraquinho Mas atrás fica uma laranja Mas É sim Mas é outro também Que não é um calibre de guerra Ele foi aproveitado Para armas de uso militar Ele é um calibre de caça Nos Estados Unidos É mesmo? Ele deriva do 308 Winchester Né? Que é um calibre pra caça Né? Pra caça viado nos Estados Unidos Caralho Saberam É Pra mim era um lance de guerra mesmo Não, não é Os caras lá no quartel falavam assim Porra Se botar oito caras enfileirados E der um tiro no primeiro Fura os oito É, isso é um mito muito grande Né? O pessoal fala isso de AR-15 Né? Ah, você atravessa 10 Cara O que que você acha do cidadão Ter uma arma de assalto? Tipo uma Um fuzil de assalto Assim, um fuzil bem potente Com capacidade de despejar Grandes quantidades de munição Cara, sem problema nenhum Será? Né? Sem problema nenhum Será que essa não é a arma Do Do Das Das chacinas? Não é Não é Olha só que interessante Né? Vamos pegar dados do Estados Unidos Né? Dados Coletados desses ataques Que acontecem Ataques e homicídios Cometidos com fuzis Né? Então Em 2018 Tá? Em 2018 Foram 300 Eu vou Eu vou Não vou lembrar Tá aqui no meu livro Inclusive 354 assassinatos Utilizando Fuzis Né? No mesmo ano 780 Tralala Utilizando martelos 900 Não sei o que Utilizando as mãos Mas não sei quanto Utilizando não sei o que Né? Ou seja Ele é muito pouco utilizado Sim Mas o argumento é que Ela é uma arma que é capaz De matar muita gente Mas não é Rápido Mas não é Porque ela tem muita munição Mas não é Atira muito rápido Mas não é Mas não é É por isso que eu falo Né? Muito do que a gente vive De coisa É realmente por desconhecimento Né? Por achar que isso é uma arma de guerra Né? Então se você pegar uma pistola Por exemplo Estados Unidos Chegou a aprovar uma lei Que o carregador de pistola Só podia Algumas Acho que na Califórnia ainda é assim Uma pistola só pode ter 10 munições do carregador Tá bom Só pode ter 10 Qual o sentido que faz isso? Nenhum Porque primeiro Se o cara não anda na lei Ele compra o carregador Com a quantidade de munição que ele quer Segundo Ele tem quantos carregadores Ele quiser Né? E ele vai fazer troca de carregadores Então não faz o menor sentido? Foda-se isso aí Foda-se Foda-se Bom, mas na troca de carregadores É um tempo de separar ele Mas Ah, não é Não é? Não é Não é Não é Se tiver armado assim e tal Só se ele for burraço Só É Tipo não conseguir encaixar o negócio É, tu aperta um botão Cai e tu vem Encaixa o outro Eu sei que tem uma história De que tava rolando uma Uma chacina dessa E o cara Teve um cara que foi lá Isso foi Isso foi no Naquele ataque No cinema No shopping aqui em São Paulo Em 92 Eu acho Alguma coisa assim Que foi um estudante de medicina Inclusive Né? Drogadaço Né? Que porra Surto psicótico Comprou lá Uma submetralhadora Na favela Né? E foi pro cinema Matar todo mundo Né? E realmente Ele disparou o primeiro carregador Só que ele se embananou Porque ele não tinha treinamento nenhum Né? Ele se embananou na hora de colocar o outro O segundo carregador E aí levantou um cara da plateia Correu-se Jogou em cima dele E conseguiu impedi-lo Né? Mas isso é exceção Isso é exceção Primeiro que assim Alguém pra ter a coragem De pular em cima de alguém Que tá dando tiro Já é muito difícil Sim Né? Porque a tendência é as pessoas Gelarem Mas se ia acontecer Se ia acontecer Se ia acontecer no Brasil Né? Gelarem Gelarem O povo aqui é foda Segundo, né? Se você for ver Né? Vão pegar aí Rio de Janeiro Né? Crime organizado em São Paulo Cara Quantidade de fuzis que eles tem Né? Por quê? Porque a lei não impede Ponto É Não impede E outro dia Eu tava no barbeiro E aí tinha uns caras Assim conversando Coé, tô vendendo aqui Um 38, mano É 600 conto É isso aí É isso aí É isso aí Cara, no Rio de Janeiro Você vê assalto de carrocinha De cachorro quente Os caras de fuzil, né? De fuzil Os caras roubam celular De fuzil De fuzil Não é piada, cara Não, eu acredito É muito louco Ah O que que eu ia falar? Ah Tá vendo? Olha lá Ah Ah Bosta O bebê tá com novos hábitos aí Não, é idade mesmo É idade, é idade Uma faca dentro de casa não ajuda? Cara É perto, né? Em casa é normalmente um espaço fechado Cara, pra você utilizar uma faca Em legítima defesa Você precisa de muito Mas muito mais treinamento Do que uma arma de fogo Muito É um objeto muito mais difícil Primeiro Ela exige força física Né? Qualquer coisa que exige força física Já é ruim Destreza também Né? E destreza E destreza só consegue com muito treino Pode crer É igual É igual curso de defesa Curso de defesa pessoal Aham Né? Eu sou muito crítico a esse tipo Alguns tipos de curso desse Em especial pra mulheres Por quê? Né? Porque ele chega Pô, pega lá a menina De um metro e cinquenta e cinco Né? Cinquenta quilos E acha que com dois, três golpes Ela vai pôr a nocaute Um cara de um metro e noventa Isso não vai acontecer Máximo jiu-jitsu Podia salvar ela E estrangular o cara Cara Assim mesmo Precisa de força física Sim Né? Precisa de força física Mesmo tendo técnica Que nem, né? Eu Agora depois de velho Eu resolvi fazer jiu-jitsu Né? Entrei junto com meu filho do meio Né? Começamos esse ano aí Faixa branca, né? Já tá com a orelha toda mordida Já? Ainda não Ainda não E assim A gente comecei A gente treina junto também Então assim Mesmo com técnica Você percebe que a diferença de peso Né? Ela tem um valor grande Né? Claro Se você tiver técnica E outra pessoa não tiver técnica Mesmo sendo maior Você tem uma chance maior Né? Mas exige força física Né? A arma de fogo não A força física que ela exige Você conseguir levantar a arma E puxar o gatilho Mais nada Né? Então uma moça de 1 metro e 50 50 quilos Né? Ela se impara Tá em pé de igualdade comigo Exatamente Pronto Que sou um gordão Exatamente Pode ser Pô, você podia ser o verdum Você podia ser o Não importa Não importa Acabou a brincadeira Né? Tanto é que tem uma pesquisa Feita em 26 cidades americanas Na década de 90 Que tem um dado assim Impressionante Né? Eles fizeram uma pesquisa Sobre estupros Né? E eles chegaram Né? A constatação Que quando uma mulher reage armada A um estupro Ela evita o estupro Em 97% das vezes Caralho É 97% das vezes E isso faz todo sentido Né? Por quê? Porque normalmente o estuprador Ele não está armado Ele usa força física Ele só é mais forte Pronto É isso aí É força física Uma faca Só pra assustar Mas na maioria das vezes É força física A mulher é arrastada É dominada E é estuprada Agora quando entra a arma na parada Acabou a brincadeira do machão Né? Aí não tem machão na frente Aqui vai furar ela Exatamente É isso aí Interessante cara É E existem Bom A gente da outra vez A gente conversou também Que existem vários dados Que Que mostram que Uma população Que está armada Ela Crimes ali Naquela região Costumam ser menores Sim Né? Mas tem um Existe também Por acaso Estou perguntando Não sei mesmo Claro É Algum dado que mostre Que Que a violência Mesmo que não seja Um assalto Que seja Sei lá Fiquei puto contigo Que te dei um tiro Isso Isso aumenta muito? Não 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 tem um aumento significativo Né? O que todos os dados mostram Né? Todos os dados mostram Assim Pessoas que compram arma legalmente Raramente elas fazem mau uso dessa arma Por uma coisa muito simples Né? Ele sabe que a arma está registrada no nome dele Né? Ele sabe que é fácil chegar nele Né? E segundo Ele não tem esse Esse ímpeto criminal Né? Essa Essa ideia Né? De que o que mata no Brasil É briga de bar É briga de trânsito Isso é falso Isso é um dado mentiroso Né? É a interpessoal Né? Ah O criminoso conhece a sua vítima É claro que conhece a vítima Porra É o traficante que Que conhece o usuário O comprador É o traficante que conhece o outro Né? É briga de quadrilha É briga É envolvimento de criminoso Tem um envolvimento criminal Por trás Né? É completamente Diferente Entendi Então Então assim No Texas não tem Não tem mais uns caras malucão Um matando o outro Por exemplo Muito raro Muito raro Basta ver Ó Se você pegar Isso tá até num Num artigo No meu segundo livro Se você pegar os 25 países mais armados do mundo Nenhum desses países tá entre os mais violentos Se mais armas significassem sempre mais crimes Seria proporcional Pô País mais armado Mais violência Mais morte Mais assassinato Mais não sei o que Isso não acontece Né? Pô Nosso vizinho aqui O Uruguai Né? Uruguai é o sexto país mais armado da América Latina O sexto país mais armado do mundo Caralho Caraca É uma arma pra cada seis uruguaios É extremamente armado Né? E tem a segunda menor taxa de homicídios da América Latina Só perde pro Chile Né? Então não tem essa relação O próprio Paraguai Pô Alguém duvida que é fácil comprar arma no Paraguai? Não, né? Não Não, né? Acho que não Lá é fácil comprar qualquer coisa Exatamente Ou acho que não, né? Sim E você vai ver Eles tem a terceira menor taxa de homicídios Eles só deram azar Porque eles fazem fronteira com o Brasil Porque se você tirar a faixa fronteirista A faixa do Brasil com o Paraguai O índice criminal deles cai pra segundo melhor da América do Sul Né? Que o Brasil estraga a segurança pública do Paraguai O que é impressionante É Que louco A gente é muito bom, né, cara? É A gente é muito grande também, né? Sim, 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 sim Eu acho que uma grande nação vai ter mais problemas nesse sentido, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos Porque lá os Estados Unidos também Eles não tem esse problema, né? É tipo Não Canadá, porra É Canadá é o décimo país mais armado do mundo Ah, é? É Eu não sabia que os caralhenses custiam arma também Muito, 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 muito Caça e tiro esportivo lá é muito forte E aqui é proibido caçar É, aqui é proibido É proibido e todo mundo faz É sempre aquela história, né? Claro E aí faz na hora errada Mata o bicho errada Não tem época de caça É, o Brasil O legislador brasileiro Ele tem um problema muito sério Que ele acha que uma lei escrita muda uma sociedade Isso é falso É a sociedade que tem que mudar a lei Sempre foi assim na história do mundo Né? Não adianta a partir da manhã eu dizer assim Ó, a partir da manhã o azul tá proibido Pô, como assim o azul tá proibido? A partir da manhã ninguém gosta de azul Fala, não, mas eu gosto de azul Não, mas tá proibido você gostar de azul Tá, mas tudo bem Eu vou dizer que eu não gosto Mas eu continuo gostando Ou seja, os caras pedem pra mentir pra eles A verdade é essa Sim, total E o legislador brasileiro acredita realmente Que ele pode revolucionar a sociedade Através de leis Vou passar uma lei aqui Que eu vou mudar o jeito que a sociedade se comporta Não existe isso Não existe isso Quer dizer, eu acho que até existe No sentido que você pode mudar o comportamento da sociedade Através de leis Como assim? Por exemplo, o próprio lei dos armamentos Você mudou um pouco do comportamento da sociedade A força Tipo, as pessoas querem Mas elas não podem Isso, elas são impedidas É Elas são impedidas Mas no pensamento Ela só fala Pô, se eu pudesse Quanta gente eu conheço Que fala assim Poxa, se eu pudesse eu teria uma arma Pô, não posso porque a lei não deixa Mas eu posso ter É real, né? Você pode Se passar no psicológico, beleza É, fodeu aí Tem toque psicológico? Não, ainda não Ufa Tem algumas boas mudanças, né? Uma das principais foi a questão dos calibres Que a gente tinha Muitas restrições Então, por exemplo Pessoal aí que não conhece o assunto Não conhece calibre A gente podia ter o cidadão, o civil Eu, vocês e tal A gente podia ter no máximo Pra revólver o calibre 38 E pra pistola o calibre 380 Em especial o 380 É um calibre anêmico É o mínimo que a gente consegue aceitar Pra você usar com uma arma de defesa Enquanto isso Tem pouco poder de parada, né? Poder de parada não existe A gente pode até... Ah, é? É Porra, que o Neufu no Quartel falava isso direto 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 Não, não existe Poder de parada é um mito Entendi Pelo seguinte, né? O poder de parada Ele vai muito na linha Da transferência de energia O impacto do tiro O tiro não tem impacto Ele não tem impacto O impacto dele Não existe transferência de energia Quem conhece física Sabe que energia se transforma Ela não se transfere Então você imagina o seguinte Um projétil de 357 magno Que pesa 10,4 gramas Dois saquinhos de sal de fruta Ou seja, não é nada Qual a energia que ele precisaria Pra tirar um corpo de 85 quilos Jogar esse corpo pra trás Não existe, cara É a mesma coisa se você sair correndo Bater sua cabeça num cargueiro Pra ver se ele balança Não vai balançar Então, o que define um bom calibre Pra você usar pra defesa É um tripé, na realidade Primeiro, é o local que o projétil atinge Segundo, a penetração desse projétil O quanto ele entra no corpo E terceiro, o diâmetro desse projétil Que é pra ter destruição de tecido E o 380, ele é um projétil muito leve Uma munição baixa Então a tendência dele é penetrar pouco Entendi Ele fica ali, quase não machuca de verdade Se for muito gordão Fica preso na barriga Se for muito gordo Se musculatura muito espessa Roupa muito pesada Tudo isso vai atrapalhar Disparos indiretos Através de uma janela de carro Através de uma porta de casa Se for necessário E aí, o que que acontecia? A gente tinha essas restrições E os bons calibres de defesa Que são utilizados no mundo inteiro Eram restritos a policiais, militares Que é o 9mm, o 40, o 45, o 357 E aí se liberou esses calibres Então hoje qualquer cidadão Pode ter um 9mm Uma pistola 9mm Pode ter uma 45 Pode ter uma 40 Pode ter um 357 Isso é ótimo Por quê? Porque não é um calibre que mata mais Como algumas pessoas gostam de imaginar É um calibre mais efetivo Pra você tirar um agressor de combate Porque assim, se eu tiver que usar a minha arma É porque minha vida depende disso Se minha vida depende disso Quanto mais rápido esse agressor cessar a agressão dele Parar a agressão dele Mais chance eu tenho de sobreviver Então esses calibres mais efetivos são necessários Isso foi uma mudança muito boa Muito boa mesmo E tivemos algumas outras Como por exemplo a questão da efetiva necessidade Uma forma meio macarrônica Mas o que que é efetiva necessidade? Efetiva necessidade é o seguinte Quando você vai lá comprar uma arma Então as regras continuam as mesmas Você tem que ter no mínimo 25 anos Não pode ter Sofrer nenhum tipo de processo criminal Não pode ter nenhum tipo de passagem da polícia Você tem que fazer um teste prático de tiro Pra comprovar que você sabe usar essa arma minimamente Você tem que ter um teste psicológico Pra comprovar que você tem Tem capacidade psicológica Até aí tudo bem pra você? Até aí Em termos Em termos Pelo seguinte Então assim Esse tipo de restrição Ela passa muito um ar de responsabilidade Mas na prática A gente vê que ela tem muito pouco peso Então por exemplo O teste psicológico O teste psicológico Ele vale pra aquele momento Ele atesta que naquele momento Você está apto Talvez na próxima semana você não esteja Talvez um dia depois você teve um surto Se o cara for um psicopata Ele não pega Entendeu? Então é muito mais pra dar uma Uma tranquilidade Do que pra ser efetivo Entendi Tanto é que até 2003 Não tinha nada disso Mas tudo bem Mas vamos imaginar Que ficou por isso mesmo Pelo menos você consegue São barreiras que você consegue vencer Vai sair mais caro Exclui muita gente mais pobre Isso é um problema Na nossa legislação muito grave Porque assim Os mais pobres E que normalmente Tem menos acesso A segurança pública São os que não vão conseguir Comprar uma arma legalizada Sim O imposto está muito alto O imposto é mais de 75% Entendi Caralho É muito louco É proibitivo É mais que cerveja É mais que cigarro É mais que tudo É proibitivo E esse tipo de proibição Ela é muito cruel Porque assim Você exclui Pelo poder aquisitivo Da pessoa Sim Não pela índole da pessoa Não pela capacidade Não pelo bom uso E você incentiva O mercado negro também Claro Lógico Então se você é pobre O cara é pobre Então é melhor ele não ter arma Porque pobre comete crime É um elitismo É uma lei com Uma carregada de elitismo Sim É elitista Totalmente Totalmente E aí depois de tudo isso Vencido Você ainda tinha que apresentar lá Uma 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 declaração De efetiva necessidade Ou seja Você tinha que escrever lá Pro delegado da Polícia Federal Por que que você tinha que ter uma arma Na sua casa Só que isso é extremamente subjetivo Você concorda? Não tem categoria Não tem nada Você meio que escreve lá Você escreve e fala assim Poxa Tomara que o delegado curta É isso aí Pô Tá tendo muito assalto no meu bairro Eu vi Eu vi uma negativa Né Aonde a pessoa Colocou essa justificativa Falou Já tive Três casas Já foram roubadas Na minha rua E a gente tá com medo E eu quero ter uma arma Pra me defender E a negativa Do delegado Negou Falou assim Não Negado Pedido Porque vão roubar a sua arma Caralho É Ai caralho Serião Isso Olha que loucura Você entendeu O que era A justificativa Mais plausível Do mundo Né De porra Eu vou ser assaltado Né Virou contra ele Não Você não pode ter uma arma Porque você vai ser assaltado Mas se eu não fosse autoassaltado Eu não precisava ter arma Óbvio Olha que loucura E é o entendimento da justiça Que o bandido Ele é muito superior Ao cidadão Sim Ele nasce sabendo Usar uma arma É impressionante Não Ele entra na casa Com um time tático Apoio Sim Sim Só ele é bom Entendeu Ele aparece no meio Da sala Né Aparece Poderes mágicos É Poderes mágicos Ele aparece no quarto Vai ser sempre surpreendido Né Essa maluquice toda Que aliás é uma coisa Que eu trato bastante No meu curso De defesa residencial Né No podcast Lá no Flow em Curitiba Né Eu criei um curso só pra isso Né Porque assim Eu via Isso é uma coisa muito alarmante Assim Se você fizer uma pesquisa Né E perguntar pras pessoas Assim Pô Você se sente seguro Dentro da sua casa 90% vai dizer que não Cara Isso é muito assustador Né Você viver num país Onde Porra 90% das pessoas Não se sente segura Dentro da própria casa Cara Isso não pode acontecer Né Isso não poderia acontecer É terrível É O que a gente pode fazer Hoje em dia É encher de câmera Mas isso Encher de câmera Tu vai ver Que o cara te roubou Isso Isso Exatamente Né Você vai Vai mandar pros amigos Depois no whatsapp Falar o cara entrando na minha casa Olha ele dando na minha cara Né Olha ele fazendo xixi no tapete Entendeu É isso cara Infelizmente é isso Isso é uma coisa interessante Porque assim Eu lembro assim Eu nasci em 1970 Né Tô com 50 anos E até 2003 Era muito fácil Você comprar uma arma No Brasil Né Em 1991 Quando eu fiz 21 anos Eu comprei minha primeira arma Né Eu apresentei 3 documentos Né Eu apresentei um atestado De antecedente Emitido pela polícia civil Aqui de São Paulo Um holerite Né Comprovante de renda lícita Lá no Rio a gente chama de contra-cheque Contra-cheque Exatamente O contra-cheque E um comprovante de residência Mais nada Com esses 3 documentos 15 dias depois Com 21 anos Eu tava com meu revólver em casa Né E aí sim E o que que a gente imaginava Né Pô Comprei um revólver Legal Tô protegido Só que isso não basta Né Aí chega 2003 Fica muito difícil você comprar uma arma Né Ficar burocrático Ficar politicamente incorreto Né Aquela demonização Porque porra Até Imagina Década de 70 Década de 80 Década de 90 Era quase todo mundo que eu conheço Tinha arma em casa Né Todo tio tinha uma arma Todo vô tinha uma arma no sítio Né Ninguém se espantava Ninguém ficava com medinho Né Ai uma arma Mas isso não acontecia Né Mas rapidão Em 2003 Quando alterou É Eles Brigaram com quem já tinha arma também Ou os caras que já tinham arma Não Então Aí eles Eles lançaram um negócio Que era o recadastramento Né Então você tinha uma arma Você comprou legalmente Certinho Aí você tinha que fazer o recadastramento Dessa arma Passar por todo esse trâmite burocrático A cada três anos Eita E aí o que aconteceu Sete milhões de pessoas De armas foram jogadas na ilegalidade Porque ninguém fez Ninguém fez Era caro Era burocrático E a gente sabe Que boa parcela Dessas pessoas Não fizeram Por desconfiança Do governo Entendeu O brasileiro Via de regra Ele não confia No governo E ninguém tem que confiar mesmo Né Isso é uma regra Que eu levo Pra vida Se é governo Se é governo Não é confiável Porque é governo Sim Não importa quem seja Não importa quem seja Tá Ele vai estar preocupado É com o governo Não está preocupado com ele Com você A verdade é essa Não importa quem seja Mais uma vez frisando E aí Em 2003 Vira tudo isso Essa dificuldade Não sei o que E as pessoas começam A apelar pra que? Câmera Né Alarme Cerca elétrica Cachorro Né Achando que também Estavam se protegendo E que também não é verdade Porque Imagina Basta ver a explosão Que a gente teve De invasões de residência Né E roubos E etc Lá em Curitiba Lá no bairro que eu morava Em Santa Felicidade Que é o bairro Onde tem o velho Madaluz Lá era Era um medo Comum Lá o lance De assalto A casa mesmo É Na rua que eu morei Lá Na primeira casa Que eu morei Lá em Curitiba No final da rua Tinha uma casa Bonitona assim E certo dia Eu tava saindo E tinha sido roubada A casa da mulher Depois Assim Eu fiquei sabendo De três Pelo menos três Que aconteceram ali Perto de mim Mas toda hora Eu escutava umas histórias Assim Porque Santa Felicidade É perto da BR É mais fácil de fugir Exatamente O cara invade Faz e vai embora E assim O roubo em residência É É aterrorizante Porque você imaginar Porque assim Uma coisa é o cara te roubar na rua Na rua Primeiro O cara vai querer Chegar Roubar e sair o mais rápido possível No máximo Se tudo der errado Você toma um tiro Vamos pensar isso Se tudo der errado Você toma um tiro E dentro da sua casa Cara Depois que o cara entrou Ele faz o que ele quiser Durante quanto tempo ele quiser E não vai aparecer Ninguém do chão Pra te ajudar Esse é o problema É É você Tua família Teus filhos Cara Isso é o terrível Do roubo em residência Né E aí Exatamente Por isso Que eu criei esse curso Né Porque assim O correto É você integrar isso Né É a defesa passiva Pra não ser surpreendido Né Pra não ser pego de surpresa E a defesa ativa Porque se acontecer Você tem um instrumento Que é arma de fogo Pra se defender Né E a gente faz esse O Zirene Manda aqui ó Salve salve família Chamem o Marcos Polon Pra incrementar Esse assunto Benê Com esse caso do Lázaro Ser alquiler Mostra que o Estado É ineficiente Pra defender os cidadãos Porra Mas sem dúvida Primeiro Polon Grande abraço Marcos Polon O cara tem feito um trabalho Muito legal Graças a Deus Ele apareceu Pra fazer o trabalho Que eu fazia em Brasília E não tenho mais Ah tu não precisa mais ir Não preciso mais ir Entendeu Sou muito grato a ele Assim Entendeu Já chamei ele pra casa Já dei churrasco Cerveja E esse cara Esse cara Ele tem a mesma pegada Que tu Mesma pegada que eu A mesma pegada que eu Né E ele tá fazendo um trabalho Muito legal em Brasília Dia 9 Agora vai ter Ele organizou aquela Uma manifestação Que vai ter Já teve ano passado Juntou Acho que porra Sei lá 10 mil pessoas Foi muito grande Né Só de atirador Tal Vai fazer esse ano de novo Vai ser dia 9 de julho Bem bacana E eu acho que eu não vou Estar lá Porque dia 10 Eu tenho que estar Em Barreiras Na Bahia Já tinha um curso Marcado lá Há mais de 6 meses E tu também não quer Não cara Não Não Pra isso iria Não Eu não vou falar com o político Isso aí eu não quero mais mesmo Isso aí cansei Né Mas pra esse tipo de coisa Iria Sem problema nenhum Né Acho que é uma manifestação Completamente válida Né A questão do Lázaro Né cara Lázaro Barbosa Ainda tinha que ser Barbosa ainda Desgraça Lazarento Tinha que ser Barbosa O Lazarento Né Só pra ferrar o nome da família Né Cara mas isso Agora falando sério Né Assim Cara é Isso é Extremamente exemplar Né Os caras tão correndo atrás Desse cara Mó tempão já Tempão cara Não e detalhe Né Esse cara já foi preso Por estupro Já foi preso Por assassinato Já foi Ou ele fugiu Ou ele saiu Né Ou deixaram que saísse Cara é absurdo O cara é um psicopata Ele vai continuar matando Vai continuar estuprando Né Não tem o que Ele tem que estar preso É o Lázaro É o Lázaro Ele estuprava as pessoas Estuprava Estuprava Cara eu vi Eu vi uma reportagem Eu participei hoje de manhã Cinco horas da manhã Numa Porra Cinco horas da manhã Tu é até sinistro mesmo Cara Uma hora da manhã Eu tava gravando A sexta aula Do curso de argumentação Quatro e meia Eu acordei Dei entrevista ao vivo Pra TV Bandeirantes Pra TV Bandeirantes Jornal da Bunch Cinco horas da manhã Caralho Falando desse caso Voltei um pouquinho Mais pra cama Até sete e meia Até oito e meia Acordei Fui trabalhar na aula Que eu tenho que dar amanhã E vamos em frente Caralho Bravo Ainda chegou na hora aqui E aí Não então Mas esse caso do Lázaro Isso mostra exatamente O que a gente sempre falou Né Então assim Ó Porra Ele invadiu várias casas Né Matou uma família inteira Estuprou Uma mulher Na outra Aliás até foi engraçado Né Que teve Eu vi uma reportagem O cara falando assim Ah Porque teve uma casa Que ele simplesmente entrou E pediu pra que a mulher Fizesse comida pra ele E foi embora Foi embora Ok Só que o que eles não falaram É que ele fez a mulher Fazer essa comida pelada De espida Ele fez ela ficar pelada E cozinhar pra ele Ou seja Numa humilhação suprema Né Então pô O cara é um psicopata E aí A casa que ele não conseguiu invadir Foi qual? A que tinha um caseiro Com uma espingarda Meteu bala nele Meteu bala no caseiro Mas fugiu E não entrou E o caseiro E a mulher dele Sozinho no sítio Né Ou seja Uma arma Mesmo Você acha que esse cara Tem um super treinamento Com uma espingarda? É lógico que não Né Provavelmente espingarda De um tiro Provavelmente estava usando Chumbo fino Que ele acertou Mas não resolveu A situação Né Isso mostra Que é Que é eficiente sim E que o estado É ineficiente É incapaz Né Eu sempre peço Agora são o que? Onze horas Sei lá Onze horas Onze horas Né Onze horas Então pô Quem está assistindo a gente agora Provavelmente está em casa Né E eu falo assim Pô Legal Se você está em casa agora Só para um segundinho Olha para a porta E fala assim Tem alguém Arrombando a minha porta O que você faz? Fudeu Fudeu, cara Fudeu Eu pego uma faca Uma faca Vai tomar tiro Entendeu? Vai ligar um nove zero Se for um cara Até que dá Porque na hora que ele abrir a porta Dá para dar uma sacada nele Mas se for mais de um Fudeu Se tiver arma E se tiver Cara tem uma porrada Ou seja Você está lascado Não tem jeito A gente não pode contar com a sorte A gente não pode terceirizar A defesa daquilo que a gente mais ama Não tem jeito Porque Porra Ninguém vai amar mais a tua família Do que você mesmo Mesmo que ele seja um profissional Designado para isso Ele não vai Ele não vai amar a tua família Do jeito que você ama Então nada mais óbvio Que você se prepare Quando você entende Que você está sozinho E que a polícia No final das contas Chega para recolher os cacos Ou como diz o policial americano Para preencher formulário Você fala com um policial americano E fala assim Ah, a polícia Não, a polícia não consegue chegar A polícia chega para preencher formulário Porque o crime já aconteceu Via de regresso Quando você percebe isso Fala assim Cara, eu tenho que me preparar Não adianta eu contar com a sorte Não adianta eu imaginar Que vai Pô, não Mas aí Cara, não existe Ah, Benê Mas a segurança pública É para isso Não A segurança pública Não é para isso Nunca foi Nunca foi A segurança pública É para manter Uma normalidade da sociedade E aplicação das leis Isso não quer dizer Proteção individual 24 horas por dia É impossível É impossível É simplesmente impossível Ainda mais num sítio No meio do nada É em qualquer ambiente Aqui, no meio de São Paulo Aqui a gente tem um cara armado Privado ali Que vai dar o tiro Quem quiser Segurança privada Não, mas você não pode ter segurança privada Você tem que cobrar A segurança pública eficiente Fala, então Filho da puta Então você não pode ter convênio médico Vai para o SUS Você não pode ter escola particular para os filhos Vai para o colégio estadual Não pode ter advogado próprio Pega o daquele Isso, pega Isso, pega só o advogado O... Como é que chama? O defensor público Ligou Daniel, para, né?